Olá! E sabe aquela sensação de que, de repente, você não faz mais a menor ideia de quem é aquela pessoa que tá há tanto tempo do seu lado? Aquela pessoa que você acreditava que você sabia tudo a respeito dela, que você conhecia os sentimentos, as vontades, os gostos, você já antecipava o que a pessoa ia fazer, ia falar. De repente, você se vê diante de um desconhecido. Você olha e fala assim, quem é você? Porque, às vezes, a pessoa até estranha a aparência. Não, pera lá, tá até diferente fisicamente, essa afeição de rosto, essa expressão. Quem é essa pessoa? Às vezes pro bem, às vezes pro mal, né? Normalmente, costuma ser uma decepção, porque mudanças sempre são decepcionantes, né? As pessoas tendem a se acostumar com o velho conhecido, a contar com o que já conhece, né? Até aquele conforto de saber onde tá pisando, de onde vai trilhar, o que vai acontecer. Então, quando eu falo assim, às vezes até pro bem, porque às vezes a pessoa muda mesmo, né? Ela passa a ficar uma profissional mais competente, ela começa a ter mais reconhecimento, às vezes de amigos, às vezes não do lado profissional, às vezes de amigos. Os amigos começam a reconhecer essa pessoa como a mais significativa no grupo, mais importante, uma pessoa mais querida, mais desejada, e de repente o parceiro ou parceira que tá ali do lado espanta, não, pera lá, de repente você cresceu, né? Criou, né? Tá ocupando um espaço, tá? Tem um vulto aí muito maior do que eu tava acostumada. Às vezes, sei lá, uma certa competição, uma certa invejinha, ou às vezes só o estranhamento mesmo, né? De não é essa pessoa, mesmo sendo melhor, não é essa pessoa que eu esperava, que eu, né, esperava encontrar aqui agora na minha frente, porque ontem, sei lá, né? Eu não tinha percebido isso. Então, o que que acontece? O que que é isso? Muitas vezes a pessoa muda mesmo, né? Todo mundo muda o tempo todo, né? Tem aquela famosa frase, se não me engano, Heráclito, que diz que um homem jamais toma banho duas vezes no mesmo rio, né? Tanto o rio como ele vão se transformando aí dia a dia, e é sempre uma coisa nova a cada momento. Então, além das pessoas irem ou crescendo ou decrescendo, que muitas vezes as pessoas vão por uma descendente mesmo, as pessoas vão ficando mal, as pessoas vão falhando, vão fracassando algumas vezes, e outras não. Então, além das mudanças das próprias pessoas, tem a nossa mudança. Às vezes a gente muda, a gente começa a ter um olhar mais claro, mais aberto, mais amplo de tudo que acontece, e você começa a ver de que, opa, pera lá, né? Essa pessoa que eu tava achando que é muito alegre, muito divertida, na verdade, ela é irresponsável, né? Na verdade, ela não se compromete com as coisas, né? Por exemplo, não tô dizendo que todo mundo que é alegre será o irresponsável, tá? Tô falando um exemplo específico. Ou então, o contrário, de repente, essa pessoa que você sempre percebeu como séria, como sisuda, de repente você vê que ela sempre foi depressiva, né? Sempre teve dificuldades de se relacionar com as pessoas, por isso aquela cara fechada. Então, a nossa percepção com relação às pessoas mudam também. E tem uma outra possibilidade, que pode ser até a mais dolorosa, mas, enfim, eu acho que também pode ser, na verdade, pode ser que essa pessoa mudou com você, né? Ela mudou os sentimentos que ela tinha com relação a você. Ela passou a ver outras coisas, passou a desejar outras coisas, e, de repente, ela... o vínculo, a interação, o... quebrou, né? Muitas vezes acontece isso. Ela até tá igual, ela não se transformou em nada, você também não se transformou em nada, mas as expectativas dela, o desejo dela, ou... né? De repente, não é mais você a pessoa que ela... Isso não pode ser nem uma coisa ruim, nem boa, simplesmente é, né? Simplesmente a pessoa mudou de ponto de vista. A gente não pode nem condenar, nem exaltar, né? São coisas da vida... A gente tende a colocar valores, né? Em cima de tudo. Só que algumas coisas simplesmente são. São um movimento natural. Simplesmente significa que não existe uma estagnação, existe um movimento pra algum lado, né? E, no caso dessa pessoa, foi um movimento pro outro lado, né? E sabe como é que a gente percebe isso? Porque, muitas vezes, a gente acompanha e gosta e apoia as mudanças da outra pessoa com relação aos outros aspectos, né? De repente, ela deixou de ver um amigo que tava sempre junto, aí não vê mais. Aí, a pessoa nem tem motivo, né? Por que você deixou de ver aquele amigo? Sei lá, mudaram-se aí os roteiros de vida, né? E, simplesmente, não tô vendo mais. Não tô nem feliz e nem triste por conta disso. E aí, normalmente, a pessoa aceita. O companheiro, a companheira aceita, né? Ah, ok, né? Essa pessoa não faz parte mais da sua vida. Com relação ao trabalho da outra pessoa. De repente, ela quer mudar de carreira. Às vezes, você tá aí apoiando. Ah, legal, pode mudar, né? Vamos fazer... Então, olha, a gente aceita muito bem as mudanças do nosso companheiro, da nossa companheira, com relação a todas as outras coisas. Menos com relação a nós mesmos, né? Você pode mudar com relação a tudo, só não mude com relação a mim. Eu acho que é um indicadorzinho de que é natural que mudanças aconteçam. Então, muitas vezes, o que tem que acontecer é a própria pessoa. Você que tá aí, sentindo que você não conhece mais essa pessoa que você já amou tanto, que você tinha certeza que você sabia quem era. E que agora tá muito diferente, ou tá querendo coisas diferentes. Ou, né? Ou, de repente, não tá te querendo mais. Entender o movimento da vida. E, muitas vezes, o que tem a ser feito é só a aceitação. Algumas vezes, pode ser que tenha algum trabalho a ser feito, no sentido de mostrar algumas coisas que essa pessoa não tá vendo. Mas, outras, não. Outras, o que tem que ser feito é a aceitação. E, às vezes, o trabalho da aceitação pode ser bastante duro, porque, pra algumas pessoas, pode ser muito difícil, né? Só perceber e aceitar e falar, ok, né? Você se movimentou pra um lado que não foi pro mesmo lado que eu queria, ou que eu estava também me movimentando. Mas, né? Eu vou aceitar. Vou aceitar a minha dor. Vou viver com ela até ela se dissipar. Porque, né? As dores acabam se dissipando. Um momento ou outro, pode ser que fique uma lembrança. Mas, o natural é que as dores se dissipem. Se não dissipar, significa que tem... Que é possível que tenha um componente patológico, sim, nessa dinâmica toda. Mas, o trabalho da aceitação pode ser muito necessário, muito forte, pra algumas situações, pra algumas pessoas. Não conseguiu sozinho, precisa de um psicólogo pra te acompanhar nessa, que na caixa de informação tem bastante opção. Obrigada. Obrigada.